Olá amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui conosco na conversa com o presidente, sejam bem-vindos na conversa com vocês. Uma satisfação, portanto, estarmos juntos hoje quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020 e vamos iniciar então a limpeza psíquica para nos fortalecermos, nos revigorarmos, formarmos esta corrente vibracional positiva e elevada e assim nos prepararmos por uma boa reunião. Vamos então à limpeza psíquica. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir deste instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcançam a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez, repito aqui. Será uma alegria nós podermos juntos fazermos este programa, essa conversa, esse bate-papo aqui diretamente do Rio de Janeiro, onde se localiza a sede mundial do racionalismo cristão. E o tema de hoje é o que são defesas invisíveis. Bom, dá para imaginar um monte de coisa, né? Mas uma delas, por exemplo, seria um escudo fluídico no nosso entorno, fruto das nossas boas atitudes, não é verdade? Bem, mas isso fica para daqui a pouco. Vamos, então, aqui ao nosso programa. Nós, por exemplo, temos as nossas mídias, que vocês podem nos contatar e, ao mesmo tempo, acessar as nossas informações através dessas mídias, conhecer um pouco mais sobre os nossos ensinamentos. Falar e conhecer um pouco mais sobre os nossos ensinamentos, vocês também podem fazê-lo através do nosso site www.racionalismocristão.org. Visitem o nosso site. Se você quer indicar para um amigo o Racionalismo Cristão, nada melhor do que indicar o endereço da internet do nosso site, www.racionalismocristão.org. E o seu amigo pode falar português, inglês, holandês, francês, espanhol, que a gente tem todos esses idiomas traduzidos aí do nosso site. E se você quer boa música e informação 24 horas por dia, nada melhor do que a Rádio Arrazão. A calma, tranquila, tranquiliza com as suas músicas, com as mensagens, e também a limpeza psíquica, você pode acompanhar através da nossa Rádio Arrazão. E neste portal www.arrazão, que está aí na tela, www.arrazão.org, você, além de acessar a rádio, você acessa o jornal, acessa também a TV Arrazão. E assim você assiste os nossos vídeos, todos voltados para a espiritualidade. Falar em espiritualidade, as nossas mensagens fortalecedoras e esclarecedoras continuam sendo enviadas todos os dias, através do nosso WhatsApp, para vocês que fazem parte, que nos mandam mensagens, e a gente cadastra vocês numa lista de transmissão. Mas é importante que você, para poder receber essas mensagens, salve o nosso contato. Não é só Jesus que salva, não. Você pode salvar também, e assim você receber aí as mensagens fortalecedoras. E a mensagem de hoje vem do livro Cartas Doutrinárias, volume 26, de Antônio Cotas. E diz o seguinte, Este é um trecho de uma resposta que Antônio Cotas deu a um consulente, a uma pessoa que fez uma consulta, solicitou uma orientação para a casa-chefe, e assim ele escreveu sobre sortes e azares, porque acho que a pessoa podia estar querendo dizer que não tinha sorte na vida, ou só tinha azar, etc. E isso não existe, sabemos, isso é imaginação humana. Afinal de contas, tudo o que nos acontece tem uma razão de ser e estar intrinsecamente relacionada às nossas atividades, às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, em função das leis evolutivas, como a lei da atração, pensar é atrair, e também a lei de causa e efeito. Claro, evidente, tudo o que acontece tem, portanto, uma razão de ser. Bem, nós continuamos com o nosso grupo na internet, firme e forte, trocando ideias, enviando notícias, e para você participar, basta que você se inscreva, enviando um e-mail para o seguinte endereço, eletrônico, inscricãongruporc.org. Portanto, através deste e-mail, de preferência do e-mail do Gmail, que você tenha, se você não tem, é só criar. Aí está o endereço para você criar um e-mail do Gmail, é gratuito, accounts.google.com.br Segnap. Está aí, simples e objetivo. Bem, as reuniões em muitas casas continuam suspensas, as reuniões presenciais, mas agora a vida vai voltando, aos pouquinhos vai voltando a um novo normal. Vamos falar sobre isso na nossa crônica de hoje. E assim você pode participar também das nossas reuniões públicas à distância que vieram para ficar. E as casas continuam realizando as segundas, quartas e sextas, algumas casas também nos finais de semana, das 19h às 19h30, às reuniões públicas à distância. Nesse caso é pelo Skype ou pelo Zoom, diferente aqui das nossas reuniões públicas às terças e quintas, às 16h, hora de Brasília, em que nós, então, a Casa Chefe, a sede mundial do racionalismo cristão, tem a prerrogativa de colocar as suas reuniões através do YouTube ou do Facebook, ou melhor, dos dois, né? Dessas duas plataformas e vocês nos acompanham agora. Mesmo canal. Então, mas você, para participar das reuniões, para assistir às reuniões das nossas casas, da casa que você frequenta, da casa que você tem mais contato, da casa que você quer participar, aí estão os whatsapps das casas, e você pode, então, solicitar o seu convite. Aliás, aí tem a filial patrocínio, vocês estão vendo? 031-994-7353-362, 6, também é conhecido como 6. E vocês poderão participar no próximo sábado, às 10 horas da manhã, da reunião cívico-espiritualista, que acontecerá em comemoração ao aniversário da nossa filial patrocínio, que fica na cidade de Belo Horizonte. Aí está o ID, e aí está a senha para você participar. Também vamos ter um evento na filial Itacoaquecetuba, como é difícil falar esse nome, Itacoaquecetuba, também conhecida como Itacuá, carinhosamente Itacuá. E será o evento Espiritualidade, Cultura e Lazer. Eu não sei qual é a edição, mas eu sei que tem muitas já edições desse evento, que é feito sempre lá nessa época do ano, Espiritualidade, Cultura e Lazer, desta vez 2020, o ano para esquecer, não é verdade? Mas não vamos esquecer do evento de Itacoaquecetuba. Então, às 15 horas tem a abertura, e depois vamos ter música, vamos ter a Palavra dos Jovens, palestra com o Tiago Monfredini, depois novamente música e homenagens, e o encerramento será com a dirigente-geral da casa, Ivanise Monfredini, que falará sobre Vibrações da Inteligência Universal. Aliás, é o título do livro do Luiz de Matos, Vibrações da Inteligência Universal, que está na sua décima edição. Fantástico esse livro. Bem, vamos então ao jornal A Razão. Hoje temos algum aniversário, vamos ver aqui, vamos buscar aqui na página 18 do nosso querido jornal A Razão. e hoje é dia 17. Então, amanhã teremos, ontem, ou melhor, anteontem foi filial Marília e filial Ipiranga. Décimo sétimo aniversário da filial Ipiranga de fundação. E amanhã teremos o septuagésimo oitavo aniversário de fundação da filial do correspondente, logo, logo vai ser uma filial, Barão de Monte Alto, a dirigente é a dona Elza Andrade de Paula, a ela o nosso abraço. E no dia 19 teremos amanhã amanhã é 18, 19, então é sábado, que é o mesmo dia do aniversário de patrocínio. Teremos o trigésimo oitavo aniversário de fundação do correspondente Brasília, onde temos como presidente o Maurílio, presidente em exercício, o nosso vice-presidente do Raciões Cristão, Joaquim Vasconcelos Ferreira, e no dia 20 a filial patrocínio, que está antecipando um dia, seria no domingo, o sétimo aniversário de fundação dela, mas na verdade, como já dissemos aqui terça-feira, essa casa era, anteriormente denominava-se, era uma instituição denominada Associação da Ciência Cristã, só que eles praticavam o racionalismo cristão, então nada melhor do que unirmos o útil ao agradável, não é verdade? Então, o filho voltou, se é que foi um dia, nunca foi, mas voltou para a casa do pai, e aí está, já são sete anos, gente, estivemos lá recebendo os amigos de braços abertos. E também no dia 20, filial Luxemburgo, trigésimo terceiro, não falei aqui o nome da dirigente, a dona Sônia Maria Eugênio Tocafundo, que é a dirigente-geral da filial Patrocínio. Na época era o senhor Wellington, um senhor muito doce, também a dona Sônia, não tenho dúvida, mas o senhor Wellington nos chamou muita atenção com a sua docilidade, com a sua leveza de alma, tanto é que está no astral superior. e no dia 20 também, domingo, teremos a filial Luxemburgo, o trigésimo terceiro aniversário, já estivemos lá nessa casa, um país minúsculo, Luxemburgo, mas com a casa grandiosa do racionalismo cristão, e através da dona da senhora Rosa Rocha, nós transmitimos o abraço a todos os amigos lá de Luxemburgo, Rosa, a Joana Ferreira e tanta gente que a gente lembra nos recebeu lá com muito carinho. Bom, no dia 21, segunda-feira, nós teremos o aniversário de Palmeira das Missões, 49º aniversário de fundação, onde o presidente é o nosso querido Arsena de Boni. Bom, e depois a gente fala dos demais aqui, vamos, então, já que falamos do jornal A Razão, vamos a ele, o jornal A Razão do mês de setembro. Leia no jornal A Razão deste mês de setembro. Espírito não sabe quanto tempo ficará na Terra. Mantenha o equilíbrio das emoções na análise dos fatos para não perder a serenidade. Primeiro, mostre a verdade. Depois, sim, apresente o racionalismo cristão. Reaja, não se deixe dominar pelas tristezas do mundo. Dedique-se a atividades construtivas. Domine sua mediunidade. Serenidade e paz estão dentro de você. Não crie ansiedades. Uma orientação de Humberto Rodrigues, precedente astral do racionalismo cristão. Viva bem, ligado na espiritualidade. Em lições de vida, Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Ninguém é melhor ou pior. Em sábias palavras, Maria Cortas, discipline seus pensamentos. Na sessão, Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Reuniões à distância despertam o maior interesse de público. Leia no Arrazão Criança, um setembro florido para todos. Exemplos paternos falam mais alto. E muito mais. Leia, assine, colecione o jornal Arrazão. Rio de Janeiro 2117-2100. Jornal Arrazão. O Jornal do Racionalismo Cristão. Aí está, Romilson Luiz, a voz do Jornal Arrazão, a voz da Rádio Arrazão e a arte do Yatzen. Bom, vamos então aqui repercutir as reflexões de vocês sobre o nosso tema. Não esqueceram o tema, né? O tema é o que são defesas invisíveis. Vamos lá? Vamos ver o que vocês vão nos enriquecer aqui. As defesas invisíveis que todo ser tem são os atributos do espírito, porém a sensibilidade tem seu merecido destaque, pois nos faz sentir o mal invisível que nos cerca e ao mesmo tempo a oportunidade de higienizar o ambiente com pensamentos de otimismo, de amor e compreensão. Quem que nos enriqueceu aqui com essa opinião? Regina da filial São Paulo. Muito bom. Quem mais? defesas invisíveis creio que só ente, só ente, deve ser somente, né? Com pensamentos elevados através da lei da atração. Quem que disse isso foi a Sandra Matias da filial patrocínio. Olha aí a filial patrocínio falando nela uma representante aí a Sandra Matias. Bem, temos também aqui somos a própria defesa ante os ataques e reveses quando o desconhecimento da espiritualidade e do racionalismo cristão podem ser duras realidades. Nossa capacidade de resistir às influências perniciosas implica na ligação a valores maiores, quais sejam o cultivo das virtudes e da verdade no viver. Muito bom. Quem falou isso foi o Carlos Silva da Achada de Santo Antônio de Cabo Verde e os pensamentos elevados aos espíritos do astral superior nos fortificam criando defesas invisíveis para vencer os maus hábitos e os problemas da vida. Quem nos disse isso quem nos enriqueceu aqui o tema com essa opinião foi o Alarico e a Emilse de Belo Horizonte. Muito bom. Perseverança e pensamentos elevados a fim de se manterem ligados aos campos superiores da espiritualidade. Sensibilidade é atributo que dispõe o espírito para sentir as correntes vibracionais. Concepção é essencialmente construtiva como elemento propulsor do desenvolvimento que pode transcender e colocar em ação a força de que é adotado em ações invisíveis. Quem deu essa opinião foi o Antônio Carlos de Cachoeiro de Itapemirim. Muito bom. Quem mais? Consideramos defesas invisíveis o nosso pensamento os sentimentos o livre-arbítrio entre outros voltados para o bem para o elevado para o crescimento espiritual. Abraço saudoso com votos de boa noite. Legal. Quem disse isso? Maria do Céu lá da filial Lisboa dirigente geral da filial. Muito bom. Defesas invisíveis são aquelas que estão dentro do próprio indivíduo. São as melhores que ele possui. Essas defesas agendem em conjunto e harmoniosamente garantem a nossa imunidade contra quaisquer tipos de doenças. Muito bom. Entre elas podemos citar o esclarecimento espiritual a limpeza psíquica diária anular. Essas são as atitudes das defesas que ela quer dizer. Consumo frequente de água fluidificada disciplina no pensamento e no viver pureza de sentimentos cultivo do bom bom, bons hábitos e costumes praticar os princípios racionais cristãos ensinamentos da filosofia ler e reler suas obras trabalhar recriar e repousar amor ao próximo ela não esqueceu também. Quem disse isso? Irene Jesuína de Cabo Verde. Legal. Irene Defesas invisíveis são tudo que através da espiritualidade possamos fazer em benefício tanto dos semelhantes como o próprio pois ao colocarmos em prática os ensinamentos do racionalismo cristão estaremos com bons pensamentos e sentimentos usaremos nosso livre-arbítrio para o bem teremos equilíbrio mental e domínio próprio nas situações difíceis enfim estaremos desenvolvendo atributos espirituais necessários ao aprimoramento de nosso caráter quem nos deu essa contribuição foi a Vanda Pandolfo de Vicente Carvalho Vicente de Carvalho aqui o bairro do Rio de Janeiro onde também conhecido como Penha Circular fica a casa racionalista cristã de Vicente de Carvalho bom acredito que nossas primeiras defesas invisíveis vem de nossos lares pais com suas atitudes pensamentos e condutas depois vem as nossas com tudo aquilo que aprendemos em nossa defesa pois se partirmos partirmos do princípio da lei de causa e efeito está aí a nossa fortaleza tamo junto quem disse isso foi o Ricardo da Casa Chefe muito bom para responder o tema de hoje cito Antônio Cotas no seu discurso de 15 de junho de janeiro de 1939 referindo-se ao trabalho astral de Luiz de Matos abre aspas com sua indescritível nuvem fluide que envolve a alma dos bem-intencionados e que possuem talento guiando-lhes guiando-lhes a mente e a pena sem que eles disso se apercebam fecha aspas ao meu ver esta citação demonstra bem que quando a pessoa é bem-intencionada sabe raciocinar e usar os demais atributos espirituais atrai pela lei natural da atração os espíritos do astral superior criando em torno de si uma barreira que muito nos os irá auxiliar quem contribuiu com esta magnífica e bela citação do nosso mestre Antônio Cotas referindo-se ele a Luiz de Matos no dia do falecimento de Luiz de Matos era comum se fazer isso naquela época já em 1939 não mas no caso era comum se fazer na data que o Luiz de Matos faleceu dia 26 ou melhor dia 15 de janeiro de 1926 e em 15 de janeiro de 1939 Antônio Cotas falou do mestre e a Vera então de Oliveira lá de Lisboa é que fez então essa belíssima citação com nossas atitudes escolhas comportamentos discernimentos pensamentos e seguindo os ensinamentos do Raciões que estão até que rimou bem estamos atraindo para nós as forças do bem que são nossas defesas contra os espíritos obsessores nós que somos conhecedores desta filosofia sabemos que somos responsáveis pela nossa própria evolução espiritual principalmente com nossos pensamentos pois pensar é atrair quem contribuiu aqui foi o Joaquim frequentador da casa-chefe do racionalismo cristão muito bom Joaquim bom estão servidos uma água fluidificada foi fluidificada quando fizemos aqui a limpeza psíquica as defesas invisíveis do ser humano são constituídas pelas boas ações que pratica e que vem em auxílio nos momentos necessários como resultado da lei de causa e efeito é o bom uso do livre-arbítrio e a conduta retilínea que possibilitam a boa assistência espiritual e a formação da coraça fluídica aí eu falei disso que impede a aproximação do mal e das influências perturbadoras quem disse isso foi a Aucídia Araújo da cidade da praia ilha de Santiago Cabo Verde muito bom que legal que a gente chega tão longe estamos do outro lado do mundo também bem vamos a nossa reflexão ou melhor a nossa crônica deixa a reflexão para daqui a pouco vamos aqui a nossa crônica de hoje prestem atenção nesse tema amigos luta a luta é a luta vamos à luta a luta em nossa crônica de hoje vamos falar sobre luta e recomeço não raras vezes ouve-se dizer que a vida consiste em uma luta constante tal afirmação surge periodicamente e com diferentes formulações mesmo entre aqueles que consideram em suas análises o lado transcendente da vida mas de que espécie de luta essas pessoas estão falando da luta pela sobrevivência da luta contra aqueles que pensam diferente da luta contra uma sociedade que não corresponde a seus anseios não sabemos exatamente nem nos interessa discutir os pormenores dessa polêmica todavia podemos afirmar com convicção que as possibilidades ventiladas resultam geralmente em desgastes desnecessários e infrutíferos com consequências desagradáveis e imprevisíveis afirmamos que a luta que realmente vale a pena travar é a luta do indivíduo contra si mesmo ou em outras palavras a luta da pessoa contra aquilo que aninhado em sua mente lhe atinge e abala a dignidade vencendo-se este certame a luta pela sobrevivência perde sua dimensão trágica e se transforma em um processo dignificante e compensador superada queremos crer a parte mais crítica da pandemia inicia-se para muitos de nós um período de recomeço por esta razão devemos ter nítida noção de que o reerguer-se e o recomeçar com retidão dependem da luta do ser humano contra seus vícios e inclinações inadequadas e sabotadoras evidentemente as diferenças de formação interesses e prioridades entre os seres humanos sobressaem também no momento de se estabelecer as formas como terão de reinventar-se nesse período que muitos estão chamando de novo normal há que considerar porém a incidência de uma completa inversão de valores quando o indivíduo analisa os fatos apenas pelo reduzido olhar materialista em detrimento da visão abrangente da espiritualidade explanada pelo racionalismo cristão que tanto abarca aspectos que dizem respeito à vida prática como também se expande para o campo do transcendente perspectivado em uma duplicidade ética e moral com efeito para quem despreza a espiritualidade tudo é luta tudo é aspereza tudo é trauma é profundamente significativa a capacidade que o ser humano possui de adaptar-se assim é imperioso que haja compreensão do correto sentido das adversidades que jamais devem ser tomadas como punições ou castigos com tal reflexão o indivíduo terá sua consciência iluminada e poderá concentrar suas energias no presente do qual depende seu futuro reconciliando-se consigo mesmo e preservando-se humilde e fortalecido temos afirmado reiteradas vezes e nunca será demais fazê-lo a pessoa que mesmo em ocasiões de grande infortúnio e desespero se mantém confiante e certa da transitoriedade dos fatos e fenômenos relativos à realidade física demonstra que é capaz de assimilar as lições que residem atrás dos reveses com efeito quando o ser humano se encontra em uma situação difícil quando é pungido pela dor percebe o quanto uma vivência materializada é vazia de sentido e desidratada de afetividade em tais ocasiões passa a compreender que fora de uma experiência de vida pautada no amor ao próximo no respeito na tolerância e na solidariedade não poderá fazer vir à tona suas qualidades enfim jamais se há de realizar é imperioso que compreendamos a vida como uma constante oportunidade de crescimento e o momento atual não escapa a essa realidade ninguém ninguém amigos conseguirá estabelecer diretrizes corretas de ação se não se compenetrar da verdade que acabamos de enunciar compreender as circunstâncias que nos cercam não como intermináveis e tensas batalhas mas como valiosas oportunidades de aprimoramento e autodescoberta eis a chave para recomeçarmos sempre e cada vez mais fortalecidos aí está vamos recomeçar vamos mas acima de tudo olhando para dentro de nós mesmos dominando a nós mesmos esta é a luta que o ser deve empreender pelo menos a nossa modesta opinião bem vamos aqui continuar com as nossas reflexões ou melhor as reflexões dos amigos sobre o nosso tema vocês não esqueceram o tema o que são defesas invisíveis e a boa filha a casa torna e diz o seguinte são as nossas irradiações feitas com convicção que atraem as vibrações de luz dos espíritos superiores intuindo-nos a enfrentarmos com coragem as vicissitudes que se apresentam tendo a certeza de que nos firmando no caminho do bem essas defesas invisíveis para olhos terrenos estarão sempre a espargir de forma benevolente as influências benéficas que nos orientarão numa escala evolutiva quem é que contribuiu com esta opinião ah o delegado soltou Sônia Rezendes brincando com a Sônia porque nós somos contemporâneos da filial São Paulo e o Humberto Romanelli nosso mestre mestre de nós dois da Iracy também dona Guilmar casal maravilhoso ele quando a gente alguém né a gente não né mas quando alguém sumia e voltava ele dizia assim ah o delegado soltou você né então por isso que eu fiz essa brincadeira com a Sônia bem vamos em frente é preciso entender ah sim daqui a pouco eu respondo isso aqui é é um assunto sobre uma pessoa que precisa de uma orientação bom é a luta contra nossas imperfeições devemos lutar com garra quem disse isso foi a Maria Tereza de 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 Belo Belo Horizonte Maria Tereza de Belo Horizonte muito bom Maria Tereza simples e objetiva né quem mais aqueles que praticam espiritualidade convictos de força e matéria aprimoram seus atributos no cumprimento dos deveres formam um campo energético como autodefesa repelindo forças inferiores para os intuir todavia os que desconhecem a força do pensamento positivo enveredam por caminhos tortuosos atraindo forças negativas ao seu convívio nunca estamos só dependendo da nossa conduta de vida e atitudes de valor atraímos forças do bem ou do mal por pensamentos afins muito bem quem disse isso quem contribuiu com esta opinião foi a Rose Monteiro de Santos é é a capacidade de resistir através do equilíbrio psíquico domínio de si e fortalecimento espiritual dos malefícios instruídos pelo astral inferior estamos sujeitos a tudo mas podemos nos autoproteger irradiando pensamentos de amor ao próximo e de bem para captarmos os efluvios espagidos pelo astral superior adentrando também no momento da pandemia onde estamos lutando contra o invisível aos olhos mas a ciência os enxerga e orienta que as nossas armas de defesa são higiene das mãos uso contínuo de máscaras e respeitar o distanciamento social neste caso o respeito mútuo a solidariedade e a empatia são fundamentais para termos consciência tranquila muito bom excelente gostei parabéns bom gosto de todas não é mais essa aqui mesclou aí o a parte é vamos dizer assim transcendente dos conhecimentos que o racionalismo cristão nos proporciona com a praticidade desses conhecimentos no dia a dia principalmente no momento atual que estamos vivenciando aí com a história da pandemia que foi o que nós abordamos também na nossa crônica de hoje e quem disse tudo isso foi a Simone Batista aqui do Rio de Janeiro falar em Rio de Janeiro quando nossos espíritos estiverem bem preparados e religados com as forças superiores nós nunca seremos atingidos por qualquer manifestação inferior quem disse isso foi o Paulo César Prezar muito bom Paulo é acredito que defesas invisíveis sejam a absorção de flúvios espargidos pelas forças superiores recebidos por pessoas ou grupos de pessoas que praticam pensamentos positivos disciplina no viver cultivo de virtudes prática do bem a si, a família ao trabalho e a humanidade defendendo-os de qualquer mal porventura venha atrapalhar seus objetivos quem disse isso? Maria Helena lá de Rio das Ostras aqui do estado do Rio de Janeiro muito bom Maria Helena é nos ensina a filosofia racionalista cristã que ao darmos valor aos nossos pensamentos estaremos nos protegendo de inimigos invisíveis que porventura possamos atrair colocando os pensamentos de uma forma positiva poderemos obter uma vida equilibrada e tranquila enquanto estivermos encarnados no planeta escola terra quem contribuiu com isso? foi a Nádia Vieira Pimentel militante da filial São João de Miriti o pessoal está fiado que maravilha lançamos mão de nossas defesas invisíveis quando deparamos com situações inesperadas é como ter que desembarassar um novelo neste momento ativamos nosso raciocínio e a inteligência pensamos por onde começar ao encontrarmos o fio da meada nos munimos de paciência e muita força de vontade para iniciarmos o passo a passo e a cada nó desfeito fortalecemos nossa capacidade de percepção para os próximos desafios os desafios vencidos nos proporcionam a autoconfiança a determinação e o incentivo na certeza de que podemos quando queremos PS Oba vovó vai tecer aquela blusa que pedi quem disse isso? Ah foi a Luísa Nunes de Farias lá da filial também de São João de Miriti e ela me fez lembrar a minha Iracy que é expert em desdar nós é especialista nisso ninguém tem paciência ela vai lá e tal não sei o que e desdar o nó muito bom legal é defesas invisíveis são aquelas que adquire quem sabe vibrar os pensamentos com elevação em favor de si do semelhante fazendo bom uso do livre-arbítrio atrai para si boas vibrações do astral superior que são verdadeiras defesas invisíveis quem disse isso foi a Liane de Belo Horizonte e precisamos ir aqui para a nossa reflexão gente já são 15 para as 9 frequentando as reuniões do Racionjo que estão e fazendo a limpeza psíquica nas horas certas e lendo as suas horas já é uma grande defesa para o nosso viver verdade assimilando pensamentos positivos tendo disciplina para tudo no trabalho no lazer e praticando sempre o bem para o nosso semelhante legal são coisas invisíveis mas muito importantes na nossa vida são mais que invisíveis tudo isso rapaz muito bom Homero parabéns Homero São Paulo legal quem mais ah não quem mais não precisamos ir para para a nossa reflexão aqui vamos ver se dá tempo da gente falar mais algumas estou achando difícil mas vamos lá vamos então a resposta a nossa reflexão para o tema de hoje vamos a ele bem vamos a nossa reflexão sobre o tema de hoje o que são defesas invisíveis o tema que hoje apresentamos aos estudiosos da espiritualidade divulgada e defendida pelo racionalismo cristão além de exigir o empenho de ampliação de perspectivas encontra-se inserido em um contexto de princípios que devem ser adotados por aqueles que buscam estabelecer relações éticas e edificar uma vida produtiva saudável e feliz princípios racionalistas cristãos a absorção dos princípios racionalistas cristãos pressupõe a adesão a valores práticos tais como a virtude mental positiva a organização do tempo a disciplina no viver o cultivo das virtudes e a prática constante e desinteressada do bem esse conjunto harmonioso de ações permite ao ser humano absorver a partir de uma dimensão da realidade que lhe escapa aos sentidos físicos instrumentos que lhe serão utilíssimos no desenrolar de sua existência trata-se de defesas que embora invisíveis ou imperceptíveis em um primeiro momento são em última análise de máxima importância importante entendimento para que o ser humano se realize e se autoafirme na vida de nada adianta a percepção sensível ou objetiva da realidade com o esquecimento da igualmente essencial compreensão dos aspectos subjacentes ou transcendentes dessa mesma realidade visto que a vida consiste em uma experiência dialética e articulada entre duas dimensões uma invisível ou imperceptível pelos sentidos físicos e a outra invisível ou espiritual captável pela sensibilidade e elaborada pela intuição reciprocidade reciprocidade desfazendo equívocos relacionados a concepções já superadas pelo desenvolvimento do pensamento humano que com o desenrolar do tempo deve se tornar cada vez mais maduro e abrangente podemos afirmar que a espiritualidade e a objetividade são realidades de total reciprocidade sem empecilho a primeira sustenta a segunda de modo que não pode ser tida como uma dimensão imaginária ou fantasiosa respondendo a questão 1 quando a pessoa se empenha em enxergar as circunstâncias que a envolvem de forma mais ampliada e integradora livre de preconceitos e subjetivismos percebe que a vida representa a interação entre dois campos o físico e o espiritual deste segundo pode-se extrair a energia necessária para o enfrentamento dos desafios e a superação das adversidades próprias do viver neste mundo material munindo-se daquilo que poderíamos chamar de defesas invisíveis tais como a paciência a lucidez a coragem a fortaleza o ânimo e o discernimento tais mecanismos de defesa contudo não são dádivas mas devem ser conquistados por meio do bom uso da liberdade da emissão de pensamentos de valor e da integridade de conduta respondendo a questão 2 da mesma forma que a pessoa deve compreender suas limitações deve também despertar a consciência de que não há separação entre os autênticos conteúdos da espiritualidade e as mais diversas atividades humanas com isso queremos afirmar que onde quer que o indivíduo tenha de desempenhar suas funções seja na família no mundo corporativo na política na arte na economia etc deve sempre ter como roteiro e meta a atitude digna prova e elevada conclusão neste desfecho gostaríamos de dizer sem pretensão de esgotar o assunto e atingir uma definição completa e rigorosa do que são defesas invisíveis que estas podem ser compreendidas como instrumentos transcendentais cujo âmbito de atuação e eficácia é traçado em razão do modo como a pessoa pensa e se conduz ou seja da maneira como ela articula suas demandas pessoais com os imperativos espirituais da ética e da moral inatos em sua consciência em nossa reflexão procuramos distinguir os dois campos formadores da realidade o espiritual e o material sem contudo separá-los até porque toda tentativa nesse sentido é estéreo e malograda muito obrigado gostaram esperamos que sim bem aí está a nossa reflexão e o tempo não nos permite aqui a gente refletir mais os pensamentos de vocês ou transmitir as reflexões de vocês aqui muita gente colaborando a gente agradece vamos ler todos viu fiquem tranquilos vamos ler todos aqui mas agradecemos a colaboração de todos e hoje uma novidade pela primeira vez vamos ter uma orientação deste magnânimo espírito que nós com certeza todos amamos e muito e temos profunda gratidão por ele vamos então a nossa orientação e vocês vão saber de quem orientação de Luiz de Matos codificador do racionalismo cristão os seres humanos sem exceções tem obrigações a cumprir os que pensam ao contrário por considerar inútil ou desnecessário cumprimento do dever perdem tempo em seu progresso material e sua evolução espiritual as pessoas honradas dão muita importância aos compromissos que assumem assumir obrigações e as cumprir com responsabilidade é condição natural da vida e uma necessidade física e espiritual do indivíduo do indivíduo que não está neste mundo para ser indolente para olhar a vida ao redor alheio ao cotidiano que exige sua presença ativa se todos estão neste mundo para fazer sua evolução espiritual mediante o uso adequado das condições materiais que o planeta oferece que a façam com disciplina e boa vontade estudando com atenção o lado transcendente da vida trabalhando com alegria e satisfação para terem o prazer de cumprir com êxito as obrigações que a vida impõe a cada um a pessoas que se revoltam com tudo que lhes acontece pois acham que estão à margem da vida sentem-se inferiores em relação aos semelhantes ninguém é inferior a quem quer que seja pois todos têm os mesmos atributos espirituais uns mais aprimorados outros menos porque dependem do uso que façam de suas faculdades também espirituais como o livre-arbítrio as vocações e tantas outras habilidades quem se julga inferior só conquista infelicidade com seus pensamentos negativos todos podem demonstrar valor com seu trabalho e bom desempenho profissional reveladores da bagagem espiritual que cada um possui e da instrução já alcançada logo de acordo com as possibilidades pessoais podem ser úteis à sociedade ao colaborarem para o bem comum podem também conquistar a felicidade individual que procuram há muita gente que procura felicidade onde não pode ser encontrada apesar de ela estar mais perto do que pensa estar porque se encontra no interior da própria pessoa e para conquistá-la basta proceder com elevação e valor pois são os pensamentos elevados direcionados para o bem e o valor adquirido pelo estudo do vasto campo da espiritualidade pelo rigor do trabalho cotidiano e pela disciplina nos procedimentos que compõem a verdadeira felicidade a tranquilidade interior que a satisfação do dever cumprido proporciona a luta cotidiana pela sobrevivência sempre repetimos é a vida que o ser humano enfrenta na busca incessante de sua evolução espiritual na terra entregue-se então a essa luta dignificadora do espírito pois não há quem não as tenha mas com perseverança e vontade que dão brilho à personalidade e sem deslealdade orgulho e vaidade que deslustram o caráter orgulho como amor próprio exagerado é sentimento humano inimigo da boa convivência ninguém tem motivo para alimentar soberba por se achar superior ao semelhante todavia o orgulho por ser um bom profissional demonstra altivez de caráter porque reflete a alegria interior de bem cumprir deveres e ajudar quem se beneficia com seu trabalho honesto honrado e produtivo vaidade por seu turno é prejudicial em qualquer sentido e denuncia falha de caráter nada como a simplicidade por mais alta que seja a posição social ou profissional as pessoas simples tem o poder de irradiar simpatia e confiança em torno de si quanto a erros todos os podem ter na vida porque não há seres humanos perfeitos o que não devem nunca é cometer erros propositais se errarem assumam corajosamente a responsabilidade pelas faltas cometidas e procurem repará-las imediatamente evitando novos desacertos só assim sentirão paz de espírito em suas consciências estudem trabalhem tenham disciplina no viver e darão passos certos e seguros no caminho evolutivo se deixarem o orgulho e a vaidade de lado quem procede assim conquista a felicidade que procura pela maneira sensata ajuizada e laboriosa como encara a vida a felicidade que a consciência tranquila do dever cumprido proporciona torna-se mais ampla quando se é justo ponderado e moderado quando não se faz mal a ninguém quando se pratica o bem para si e para o semelhante Luiz de Matos aí está a orientação do mestre dos mestres como diria Antônio Kotas em relação a Luiz de Matos e não resta a menor dúvida grande mestre bem amigos chegamos ao final do nosso programa mas não sem antes reforçar aqui o convite que fizemos a vocês no início do programa para estarmos juntos no próximo sábado aqui na reunião cívico espiritualista à distância em comemoração ao aniversário da nossa querida filial patrocínio aí está o ID e a senha para vocês participarem através do Zoom conosco qualquer dúvida envia um WhatsApp para mais 55 21 99 722 78 45 a todos uma boa noite um bom descanso uma ótima sexta-feira e conto aqui com a presença de vocês no sábado às 10 horas da manhã hora de Brasília até a volta até a próxima e aí Obrigado.